Chegou mais uma caixinha da Jequiti, aqui está a notinha, vou abrir, está lacrado, vou abrir para vocês verem, referente ao mês de janeiro. Está a caixinha aberta da Jequiti, com os produtos que eu fiz o pedido, esse referente ao mês de janeiro, foram poucas coisas, vou mostrar aqui, foi um perfume da Anitta, encomendo também, um primer, também foi um pedido pronta entrega, também masculina, colônia masculina, para o lançamento, um pedido também foi o creme de Vanilla, eu conquisto, daí eu conquisto, dois esmaltes, um olhinho, óleo secante e um extra brilho. Deixa eu ver aqui mais, talonário, talão de pedidos, Esse aqui foi um incentivo, pedi os frascunetes da colônia desodorante masculina, Prime, Lamborghini, colônia feminina Paula Fernandes, romance, e da Ana Furtado, colônia, que é o lançamento desse mês de janeiro. Pedi também uma nécessaire, a Danina Rose, para estar vendo a pronta entrega, para ver o tamanho dela, Ela parece ser menorzinha, né, do que está na revista. Deixa eu ver aqui. Lá, uma caneta delineadora, preta, que é uma encomenda, também. Veio o cartão boas-vindas, do Jiquiti. A base, a viva, base, triplo benefício, que é uma encomenda. Também veio o frascunete da colônia dos adorantes Lucas Lucco. Bom, é... De incentivo veio a colônia dos adorantes Celso Portiolli Gold. Deixa eu abrir aqui, para vocês verem. Assim, olha que bonitinha, está de frente. Helena Cristal, de brinde de incentivo. Batom, pedi para mim. Essa é a... deixa eu ver se consigo... Topazio, essa cor. Vou abrir para vocês verem. Linda a cor, né? E pedidos que... Feito, antecipado, veio... Vem essa caneta delineadora, que eu acho que é uma caneta delineadora. Preta. Vem batom, a viva, vinho. Vem uma base iluminadora. Do rosto e corpo. Veio a revista nova. Da Jequiti, do episódio 3, 2018. Da Fê Pais Leme, que é o lançamento da sua colônia. Creme e desodorante. Fê Pais Leme. Desse lado vem a... Maquiagens, né? Minha revista, bastidores. E muitos cupons. Esse foi o meu pedido, que foi pequeno, desse mês. Ok? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre... Essa revista. Folheando com vocês. Tchau, fique com Deus.